Estamos de volta para contar para vocês que a mega produção de algodão em Mato Grosso obrigou os fazendeiros a unir esforços para concluir a colheita. Eles correm contra o tempo para tirar toda a safra do campo e preparar a terra para o plantio da soja. Pela primeira vez, a colheita do algodão vai envolver tanta gente por aqui. A movimentação é grande na fazenda em Sapezal. A colheita está na reta final e não pode atrasar. Como está chegando já o plantio do soja, então a gente resolveu juntar essa força-tarefa entre todas as fazendas do grupo, cair para a região do Paracis e fazer o serviço em 30 dias o mais rápido possível. Esses são os últimos 1.400 hectares de um total de 110 mil plantados por esse grupo em Mato Grosso. Para dar conta de tudo isso, são mais de 50 dias de trabalho intenso. 130 profissionais envolvidos, entre operadores, encarregados e equipe de apoio. E cerca de 30 máquinas na lavoura. A colheitadeira madrinha puxa a fila e é seguida pelas demais. Do alto, dá para ver como as máquinas riscam o mar branco e vão transformando a paisagem. Uma cena impressionante. É uma cultura que veio para ficar no Mato Grosso, então acho que o algodão caiu aqui no Mato Grosso com uma luva. O maquinário de ponta garante a agilidade do serviço. A pluma já sai da colheitadeira em rolos como esse. Cada um chega a pesar até 2.300 quilos. A quantidade de pontos amarelos espalhados pelo campo indica o bom desempenho. Cada hectare está produzindo em média 330 arrobas de algodão em caroço. 8% a mais que no último ciclo. Com todas as tecnologias que tem se aplicado, com todas as variedades, o que se aplica de técnica, o grupo inteiro empenhado, cada ano vai aprendendo um pouquinho mais. E nós estamos muito satisfeitos com a produção. Dos campos de Mato Grosso, sai mais de 65% do algodão folhido no Brasil. A produção vai passar de 1 milhão de toneladas de pluma. 80% já foram vendidos. Com o fim da colheita se aproximando, o olhar é para o futuro. A expectativa é de que as lavouras voltem a ganhar espaço em Mato Grosso. A expectativa de aumento de ar para a próxima safra é em torno de 10 a 15%. O planejamento do produtor, talvez saindo um pouco da cultura do milho, aumentando então a proporção de algodão na sua propriedade.